No meio do caminho havia uma pedra e havia também um monte de lixo, mesas, cadeiras, carros. A repórter Sabrina Pires achou de tudo sobre as calçadas de São Paulo numa rápida volta pela cidade. Tudo bem ao alcance dos olhos de qualquer fiscal. Rua Dona Leopoldina, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Entulho, sujeira e moradores de rua. Para quem passa muita dificuldade. Eu vou pelo meio da rua. Não tenho condições de passar ali. Já foi tomada a calçada. No mesmo bairro, mais um flagrante de desrespeito com espaço reservado ao pedestre. Na rua Manifesto, como faltam vagas do lado de dentro e de fora da oficina, o carro então fica aí mesmo na calçada atravessado. As crianças não foram pela rua, mas nem por isso o menino deficiente físico está seguro e leva um tombo. Quem precisa desviar dos obstáculos muitas vezes arrisca a própria segurança, o que nem sempre dá certo. Segundo a Associação Brasileira de Pedestres, cerca de 100 mil pessoas em São Paulo se machucam todos os anos por conta de irregularidades nas calçadas como esta. É arriscado, mas quando é melhor passar no meio da sujeira, pegar uma doença, se atropelado. Não é mais fácil se arriscar se atropelado, né? Mesmo o aviso no muro não adianta. Diariamente se forma esta montanha de lixo na rua Guaianazes, no centro de São Paulo. O estacionamento seria o responsável por manter o local adequado. Mas essa é uma tarefa árdua. Já foi comunicado que iriam multar, mas até agora não chegou nada. Mas não seria justo, né? Porque os próprios moradores da rua colocam lixo e os moradores, o pessoal da rua rasga o saco e fica desse jeito. O culpado somos nós mesmos, né? Que jogamos lixo aqui. Pela legislação municipal, os donos dos imóveis são os responsáveis pelas calçadas, enquanto a fiscalização fica a cargo da subprefeitura correspondente. As multas variam de 92 a 184 reais por metro linear. Nossa reportagem percorreu o centro da cidade e em três horas flagramos problemas em diferentes áreas. A padaria que oferece almoço na calçada, na região da Avenida Paulista, ou o bar no Bixiga, que se expande para a calçada. Ruim para quem anda ou você não se importa? Não, eu particularmente não me importo, porque quando eu estou no lugar de quem está bebendo, eu quero ter um lugar confortável para acender um cigarro ou para tomar uma cerveja. E se a moda pega, neste bar próximo ao Parque Dom Pedro, a proprietária resolveu fazer uma faxina. Para isso, a calçada, que por sinal está em ótimo estado, virou uma espécie de quintal. E quem quer passar na calçada? Aí eu faço as cadeiras, né? Você afasta? Olha, ele vai passar agora. Difícil, vou lá falar com ele. E você, para passar, como é que fica? Eu quero passar pela rua. Não tem jeito, né? Não, não tem jeito. O que você acha disso? É meio incômodo, né? Você acha isso certo? Às vezes é a precisão, né? Eu vou falar por quê? Só para passar, vou ter que falar alguma coisa ou não. E aí, eu estou... Não sei o que...